Estreia no programa Maior Veículos e eles já estreiam com ofertas especiais para você comprar o seu carro agora. Vamos começar falando sobre o Fiesta, Jota. Fiesta Hatch 2013 1.6 completo, apenas R$ 26,990. Fox também com oferta bem especial. Rout 2009 1.6 também e completo, R$ 24,990. Lembrando que você pode financiar com ou sem entrada com excelentes taxas Palio. Palio 2009 ELX 1.4 completo, R$ 22,990. E o Classic? O Classic é 2011 com apenas R$ 36.000 km, R$ 19,490. E que tal um Sandero impecável aí na sua garagem? 2011 1.6 também completo, esse é só R$ 22,990. E tem muito mais aqui na Maior Veículos, vão passar o endereço certinho da loja? Abolição 1466. E o telefone? 3324 3018. E lembrando que você confere mais ofertas no site maiorveículos.com.br. É hora de comprar o seu carro com oferta bem especial, Maior Veículos. E aí Obrigado.